E aí também começa aquela história do tipo, você é viúva, mas vai ficar viúva pra sempre, você vai arranjar. E como que é esse processo, assim, de se entender? Porque eu acho que o luto também é uma outra fase de autoconhecimento também grande, né? É. Quando ele faleceu, eu tinha 33 anos. E assim, quando eu pego e falo que eu fui muito feliz, eu fui muito feliz. Fui muito feliz. Eu não tenho aquela frustração de pegar e falar assim, nossa, eu busco um amor, mas se eu conseguir isso, né? Não que eu tivesse sido 100% realizada, mas eu conquistei muitas coisas, eu fui muito feliz, entendeu? Ele era uma pessoa muito legal, muito, que me fez muito bem, eu tenho certeza que eu também fiz pra ele, sabe? A gente viveu uma história linda. Mas aí, o que que acontece? Por 3 anos e meio, eu me fechei. Eu respeito que tem mulheres hoje em dia que talvez passem por isso, que às vezes por carência ou por estabilidade, aceitem uma substituição imediata ou mais rápida. Ok, cada um se conhece, cada um sabe o que é melhor, mas na minha cabeça, a maior dificuldade era assim, eu primeiro passar a imagem pras crianças que eu iria substituir o pai deles, que eu não queria nunca que isso acontecesse. E eu também não tava preparada. Eu acho que tem momentos que você tem que se conhecer. Pra sobreviver, pra seguir, é o que você falou, um autoconhecimento muito forte. Então, assim, foram 3 anos e meio que eu não olhei ao lado, pro lado. Eu me considerava casada, eu sempre falava meu marido, meu marido, meu marido, meu marido, porque ele fazia isso, porque isso, porque aquilo, ele era sempre presente dentro de mim. E aí veio o papel do quê? Da terapia. Que eu acho que é fundamental, sabe? É fundamental pra você entender, se conhecer. E eu tinha o exemplo da minha mãe, que ela teve oportunidades, mas às vezes por medo de falar, ai, mas eu não vou aguentar se alguém gritar como ela, ou então, assim, eu não tenho com quem deixar ela pra eu poder sair, pra conhecer alguém. Ou então, eu falo assim, ai, se alguém chegar e fizer alguma coisa com ela, então ela se fechou. E eu vejo hoje que talvez, assim, não foi a melhor opção. É ruim ficar sozinha, né? Nessa idade, de você não ter alguém pra dividir alguma coisa. E eu não queria uma repetição da minha história, sabe?